O Supermercado Paulino aqui em Caicó, servindo bem para servir sempre, continua para você com as melhores ofertas. E vem aí muitas novidades que só o Supermercado Paulino tem em Caicó. E olha só que novidade legal, vem aí a roleta da sorte para você ganhar prêmios aqui no Supermercado Paulino. Confira só, essa aqui é a roleta da sorte, olha só. A roleta vai girando, vai rolando e aguarde essa promoção que só o Supermercado Paulino tem para você. Essa aqui vai ser a roleta da sorte, na hora que o Caixa buzinar, está fazendo as compras, você é o Caixa premiado, você vem aqui, rola essa roleta aqui. Quem sabe, olha só, vale prêmios, tem que outra vez, passe outra vez e muito mais que só o Supermercado Paulino tem para você. Confira aí, tem frios, frutas, verduras, a panificadora que é um show, um show de ofertas que só o Supermercado Paulino aqui em Caicó tem para você. Não perca tempo, vem para cá, Supermercado Paulino.